O Carlos é um gerente de projetos, de um projeto de desenvolvimento de software que está atrasado e com o CPI igual a 1.3. CPI, gente, é o nome em inglês para IDC. Eu acabei não traduzindo aqui, mas não tem problema não. A gente faz isso em tempo real. CPI é Cost Performance Index, que é a mesma coisa de índice de desempenho de custo. Um CPI de 1.3 significa que, do ponto de vista de custo, o projeto está até bem. Ele está conseguindo entregar aquilo que ele se propôs a entregar, gastando menos do que havia se pensado. Mas, ao mesmo tempo, ele está atrasado. Então, ele está bem em custos e está mal em relação ao progresso. O gerente do projeto decide trazer o projeto de volta aos trilhos, aplicando a técnica de crashing. Crashing é uma técnica de compressão de cronograma. O que vai acontecer com o projeto? Eu já vou explicar o que é o crashing. Letra A, custos e riscos aumentarão. Letra B, os riscos vão aumentar. Letra C, as atividades serão realizadas em paralelo. Letra D, o escopo será reduzido. A gente já elimina de cara a letra D, porque uma técnica de compressão de cronograma, como é o crashing ou fast tracking, também chamado de paralelismo, eles comprimem o projeto sem alterar o escopo. Então, o crashing é, o objetivo é conseguir diminuir o atraso sem mexer no escopo e se fosse paralelismo, a mesma coisa. O fast tracking ou paralelismo é quando a gente pega atividades que a princípio estariam sendo executadas em sequência e faz com que elas sejam executadas em paralelo. Então, isso não é crashing, isso é fast tracking ou paralelismo. No caso do crashing, o que a gente faz? A gente injeta recursos de uma determinada atividade ou em mais de uma atividade. Então, eu estou atrasado e eu posso, de repente, comprar uma máquina, que seja, se for um projeto que dependa de maquinário, né? Eu vou comprar uma máquina melhor, se for um projeto de engenharia. De repente, é uma atividade que envoa processamento de inteligência artificial e depende de um computador melhor, mais possante, ou depende de eu comprar processamento lá na Amazon Cloud, eu vou comprar mais processamento. Então, eu estou injetando recursos, estou trocando dinheiro, né? Por prazo, né? Basicamente. Eu posso colocar mais pessoas também, apesar de que, no caso de desenvolvimento de software, a gente sabe que, no curto prazo, isso não costuma ser uma boa tática, mas, talvez, no longo prazo, sim. Eu tenho uma equipe maior, óbvio que, depois de um certo tempo, essa equipe começa a trabalhar junto, fica produtiva, e mais pessoas trabalharão, provavelmente, num nível de entrega maior do que menos pessoas. Então, crashing é isso, é injetar recursos. Então, certamente, gente, os custos aumentam. Então, aí a gente já vê que é a letra A. Agora, os riscos aumentam também? Podem aumentar, sim. Porque, imagina, na hora que eu coloco mais gente trabalhando, com a pressão de ter que entregar mais rápido, a gestão fica mais difícil, né? Podem acontecer alguns problemas que não estariam acontecendo antes, né? O simples fato de ter mais gente já complica mais a gestão. Então, ele pode aumentar o risco, sim. Mas não só o risco, né? Por que a letra A é melhor que a letra B? Porque o que aumenta, com certeza, e aumenta mais, fundamentalmente, são os custos. Os riscos podem aumentar, meio que, de tabela. Então, a letra A, ela é melhor do que a letra B de bola. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM. E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu, nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista. De espera, assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.